Se as matrizes A, B, C, D e 2A, 2C, menos 3B e 3D têm determinantes respectivamente iguais a X e Y, sabendo que a D é diferente de BC, então o valor de Y sobre X é... Então vamos lá, mostraram aqui, ó. A, A... Ah, vou fazer direto. Então vamos lá, como é que vai ficar? Menos 6, A, D. Aqui daria menos 6, só que menos com menos vai virar mais. Então aqui vai virar mais 6BC. E aqui vai ficar quem? A, D, menos BC. Puts, se eu botar aqui o menos 6 em evidência, vai ficar quem? A, D, menos BC. Que lindo, que lindo. Chucrute, esse com S, tchol. Então Y sobre X é menos 6. Show? Seja a matriz M, se det de M é A, X2 mais B, X mais C, então o valor de A é... Ah, Chucrute, a matriz de Vandermann ou a matriz dos quadrados, das potências, aliás. Puts, se o aluno do Chucrute já soma raio, então quem é o determinante? Fala para o Chucrute. Menos 3, menos 2, X, menos 2, X, menos, menos 3. Que lindo, que lindo. Então isso aqui vai ficar menos 5. Foi ou não foi, moçada? X menos 2, X mais 3. Vou aplicar a distributiva aqui rapidinho. Então menos 5, X ao quadrado. Eu já até vi que o X ao quadrado vai ficar sozinho, mas eu vou fazer tudo, de chato que eu sou. 3X menos 2X, estou aplicando, não precisava, porque ele quer o A. Aliás, eu não vou nem fazer mais. Menos 6. Quando eu multiplicar, aqui tudo X, o único que vai ter o X ao quadrado é menos 5X ao quadrado. Menos 5X ao quadrado. Então quem é o A? Menos 5. Show do milhão? Beleza. Sejam as matrizes A e B, o valor de dete de A dividido por dete de B. Então vamos lá, ele me deu uma matriz 3 por 3, e uma matriz 2 por 2. O que eu vou fazer? Vamos lá. Vou repetir aqui, ó. 2, 0, 3, 1, 5, 2. Diagonal principal. 10, 3, 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Aqui. 15, 45 vai ficar menos 45. 5, 4 vai ficar menos 4. 0 vezes qualquer coisa é 0. Ah, então o determinante de A é... Aqui dá menos 1. Menos 1, então vai dar menos 46. Menos 46 com 10, menos 36. Beleza. Dete de B. 18, 0. Putz. Então isso aqui vai dar... Menos 2. Show? O número real x tal que o determinante é igual a 5. Então vamos lá, moçada. O que é que eu sei? X vezes x menos 1, menos x mais 2, vezes menos 3. Isso é igual a 5. Aqui vai ficar x ao quadrado, menos x. Aqui vai ficar menos com menos. Vai dar mais 3x, mais 6. Porque aqui, ó. Mais 3, 3x, 6. Isso é igual a 5. Ah, x ao quadrado, mais 2x, mais 1. Foi ou não foi, moçada? Ah, chucrute. Soma menos 2 e produto 1. Ué, não é menos 1 e menos 1? Somando menos 2 e o produto dá 1. O determinante da matriz 4x4 é... Então vamos lá, moçada. A matriz 4x4 só dá para fazer por Laplace. Aliás, é muito tendencioso a fazer Laplace. Eu já dei o bisu, que é melhor escolher as linhas onde tem mais zeros. A fila, né, no caso. Eu vou escolher a linha 1. Ah, então eu vou fazer esse cara aqui, mais esse cara aqui. Então, esse elemento vezes o cofator, mais esse elemento vezes o cofator, vai me dar o determinante. Então vamos achar primeiro o cofator? Então, ó. A1, vou tirar essa primeira linha, essa primeira coluna. Então aqui o M11, né? Então isso aqui vai ser quem? Fala para o chucrute. 3, 5, 1, 2, 3, menos 1, 0, 1, 4. Então vou repetir as duas primeiras. 3, 2, 0, 5, 3 e 1. Então aqui dá 9, 9 vezes 4 dá 36. 0 vezes qualquer coisa é 0. 2. Aqui 0. menos 3 vira mais 3. 10, 40, dá menos 40. Ah, então o cofator aqui vai ficar quem? Aqui deu 39, 41. 41 menos 40. Deu 1. Então o cofator, lembra qual é o cofator? O cofator 1, 1 é menos 1. Deu 2, então vai repetir o cara. 1. Show? Agora eu vou fazer o M1. Agora é o M1, 4. Estou tirando esse cara. E esse? Ah! Deixa eu botar esse cofator para cá. Vou fazer agora o M1, 4. Então quem vai ficar a matriz? Falou? 2, 3, 5. 1, 2, 3. 3, 0, 1. Então aqui ficou quem? Vou repetir os dois primeiros. Vou fazer passo a passo. 2, 1, 3. 3, 2, 0. Ah, então aqui vai ficar quem? 4, 27, 0. Aqui vai ficar quem? 15, 30. Menos 30. 0, 0, menos 3. Ah, então aqui ficou menos 33 e aqui ficou 27 e 31. Menos 33 com 31 positivo é menos 2. O cofator, 1, 4. 1 mais 4 é 5, vai trocar o sinal, então vai virar 2. Quem é o determinante que a gente já aprendeu? O determinante é o elemento 1 vezes o cofator, 1 mais 3 vezes o cofator, que é 2. 0, 0 vai dar 0, por isso que eu não botei. Então o det vai ser 6 mais 1, 7. Uau, emocionante essa questão. Show? Seja a matriz A igual a IJ 2 por 2, tal que a IJ é igual a 0 se I é menor que J. I mais J menos 4, dividido por J, se I é maior ou igual a J. O determinante da inversa de A é... Então vamos lá, para eu achar o determinante de A, primeira coisa, o determinante da inversa de A que ele pede, eu não preciso achar a inversa. Faço o determinante de A e a inversa é 1 sobre 10. Então só vamos ver aqui a lei de formação da matriz. Quem vai ser? É bom você botar o orientador A11, A12, A21, já que ela é 2 por 2, ela é assim. Show? Ah, entendi isso, Prout. Se I é menor que J, I é menor que J, esse cara tem mais algum? Não. Então esse cara aqui é 0. Se I é maior ou igual a J, então esses três elementos, então vai ser quem? Fala para o Chucrute. I mais J, então 1 mais 1, 2, menos 4 dividido por J, dividido por 1. 4 dividido por 1 é o mesmo, né? Menos 4 dividido por 1 é menos 4 mesmo. Beleza. O outro, quem vai ser? 2 mais J, vou botar direto, 3, menos 4 dividido por 1, beleza, entendi, menos 4. E o último cara aqui, I mais J, 2 mais 2 vai dar 4, menos 4 dividido por 2, vou botar direto, 4 dividido por 2 é 2. Ah, então acabei de achar a minha matriz, vai ser menos 2, 0, menos 1 e 2. Quem é o determinante? Fala para o Chucrute. Menos 4, 0. Ah, então o determinante da inversa de A menos 1 vai ser o quê? 1 sobre menos 4. Não preciso achar a inversa. Show? Belezão? Tchau. 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 Obrigado.